MÁ, MÉ, MI, MÓ, MU MÁ, MÉ, MI, MÓ, MU Vamos achar Macaco MÁ, CÁ, CO MÉ, MI, MÉ É uma fruta deliciosa Melancia MÉ, LÂN, CÁ MÉ, I, MI, É o pai da pipoca Milho MÉ, MI, LHO MÉ, MÉ, MI, MÓ Coloquem os capacetes MÓ, MÓ, TÔ MÓ, TÔ MÉ, U MU, MU O que é que as crianças estão pintando? MÓ, MU, 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 RÔ É um animal pré-histórico MÁ, MU, TÔ MÁ, MU, TÊ E, 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 L, O FICOU FÁCIL MÁ, MU, TÔ MÁ, MU, TÔ MÁ, MU, TÔ O NOME DO FILME É PROCURADO 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 NEMO UÉ, CADÊ O NEMO? MÁ, MU, TÔ ACHAMOS MÉ, MO MÉ, U M, I O QUE SERÁ, QUE SERÁ MÚMIA MU, MI, A MÁ, MÉ, MI MÓ, MU TEM MUITO MAIS VISITEM NOSSO CANAL MÁ, 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 MU Legenda por Sônia Ruberti